A letra dessa música surgiu no momento em que nós fomos até o Marajó Enxergar, ver como é que era dançado esse lundu lá Tivemos o privilégio de encontrar duas pessoas muito importantes pra nós Pra chegar à conclusão do que seria essa dança Que foi o Bredo Juvencio, o Vaquero da Tapera E a Dona Maria do Chico, que foram duas pessoas Descendentes daqueles que dançavam no lundu Que aprenderam, que viram seus pais, seus avós dançando E que dançaram pra nós E nós tivemos o privilégio de trazer pra vocês aqui E compomos essa música em homenagem a eles E em homenagem a sensualidade que essa dança tem Ê, vaca velha Ê, boi Só pra justificar O pessoal pergunta assim, por que tu grita é vaca velha? Vaca velha é como o vaqueiro chama, grita lá Ele grita lá no campo, quando ele tá tocando a manada lá, né? A boiada Então ele grita Ê, vaca velha, Ê, vaca velha Né? Tem a história do Ê, boi O vaqueiro, ele grita Ê, vaca velha Então é por isso que a gente começa com a música Então como o coral foi bonito, a gente vai fazer de novo Ê, vaca velha Ê, boi Música 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 O meu mundo nascer Em frente à cidade de Sol A dança que vi por aí Mexeu por meu coração O meu mundo nascer Olhando a correntesa pequena Uma rabeta deslizou serena Do rio Paracauari O meu mundo nascer Em frente à cidade de Sol A dança que vi por aí Mexeu por meu coração O meu mundo nascer Olhando a correntesa pequena Uma rabeta deslizou serena Do rio Paracauari Encontrei Encontrei com Dona Maria do Chico Ela pensou Tudo tão bonito O grande é você no olhar Visitei O grande vaqueiro da Patera Preto Juvencio Tomador de gol Nos campos do Marajó É Baca velha E foi É Baca velha E foi Música Toda a sensualidade, a dança do mundo Música Mulher, mulher, você me fez som Mulher, mulher, você me fez som Antes que eu esqueça Quero perguntar teu nome Mulher, mulher, você me fez som Fez para minha cabeça Antes que eu esqueça Quero perguntar teu nome De onde você vem Pra onde você vai É uma sereia Vou ser encantado De onde você vem Pra onde você vai É uma sereia Vou ser encantado Música 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 Dominou meu coração Me ama na areia Meu doce pecado Você me fez enlouquecer Dominou meu coração Me ama na areia É uma sereia Meu doce pecado Você me fez enlouquecer Dominou meu coração É uma sereia Você me fez enlouquecer Você me fez enlouquecer Dominou meu coração É uma sereia Você me fez enlouquecer Eu sou encantado Aplausos